Bom, a gente vai falar sobre o nosso cirúrgico manual. O nosso cirúrgico manual é composto de três seminós, onde o primeiro vai ser contenção, o segundo vai ser fixação, o terceiro vai ser de segurança. O seminós é composto por dois grupos. O cirúrgico grupo 1, que seria o cirurgião, que o fio que vai estar na mão dominante vai passar por trás do outro. E o grupo 2, que é o sapateiro e o síndice, que o fio que vai estar na mão dominante vai estar pela frente do outro. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como fazer o nosso cirúrgico verdadeiro. Então vamos supor que vocês comecem com o grupo 1, cirurgião. Com a mão direita. A mão direita. Para me passar para o próximo seminócio, Então, necessariamente, ou eu vou manter minha mão e mudar o grupo, ou eu troco de mão e mantenho o grupo. Então, eu vou mudar de grupo. Então, eu vou fazer o síndice. Então, eu troquei o grupo e mantive a mão. Então, eu fiquei com a mão direita. Para o próximo seminócio. Agora, eu quero manter o grupo. Então, eu vou fazer o síndice. Pouco sapateiro. Só que agora, eu tenho que fazer necessariamente com a mão esquerda. Assim, eu formo o nó verdadeiro. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz o seminócio. Vamos começar pelo grupo 1. Que é o grupo do cirurgião. Então, o cirurgião é o grupo que o fio que vai ficar na minha mão dominante, ele vai estar por trás do outro. Então, eu vou fazer com a minha mão direita. Então, o fio que vai estar nele, ele está por baixo, por trás do outro. Então, eu vou pegar com o meu indicador e meu polegar. Vou apoiar o restante dos dedos no fio. Vou pegar o outro fio. E vou pegar ele de novo, novamente, com o dedo médio. Apoio e rodo ele para dentro. O importante do seminócio é a gente levar sempre com o indicador. Até a estrutura. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como fazer o segundo grupo. O grupo 2. Que é constituído pelo sapateiro e pelo simples. É o grupo que o fio que vai estar na minha mão dominante. Nesse caso, eu vou fazer com a mão direita. Ele vai estar pela frente do outro. Ou por cima do outro. Como vocês podem reparar. Eu vou pegar o fio com a minha mão total. Vou soltar meu indicador e meu polegar. Vou. Esse vai ser o sapateiro, tá? O que eu vou fazer para vocês. Levar o fio que está na minha mão dominante até o outro. Vou pegar o outro fio. Vou substituir meu polegar pelo meu indicador. Vou apresentar o outro fio. Em cima do meu polegar. Vou pinçar com o meu indicador. E vou rodar para dentro. E é a mesma coisa. Para levar o fio, eu sempre levo com o indicador. Bom, agora é o segundo seminal do grupo 2. Que é o simples. Que do mesmo jeito que o sapateiro. Ele fica pela frente do outro. Tem a mesma pegada. Vou soltar o meu polegar e o meu indicador. Porém, nele eu vou pegar o fio dominante. Vou pegar com o indicador o outro fio. E pegar o fio dominante novamente. E passar por dentro do nó. Finalizando sempre com o indicador. Bom, agora eu vou mostrar para vocês mais um seminal. Que é o duplo. Que consiste no cirurgião e no simples. Ao mesmo tempo. Como nós vamos fazer? Então, eu vou fazer o cirurgião com a minha mão direita. Portanto, o fio que vai estar na minha mão dominante. Vai estar por baixo do outro. Atrás do outro. E o simples com a minha mão esquerda. Então, o fio que vai estar na minha mão esquerda. Vai estar por cima do outro. Pela frente do outro. Então, como consiste? Eu vou montar o cirurgião com a minha mão direita. E o simples com a minha mão esquerda. Então, eu vou buscar o fio com a minha mão esquerda. Rodar ele por dentro do nó. E com o dedo médio eu pego o fio da minha mão direita. E rodo os dois ao mesmo tempo. Formando o nó duplo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um nó cirúrgico completo. Com os três seminosos apresentados anteriormente. Então, eu vou começar com o cirurgião. Com a minha mão direita. Então, eu vou manter a minha mão. Vou fazer com a minha mão direita de novo. Só que eu vou mudar o grupo. Então, eu vou fazer o simples com a minha mão direita. E agora eu vou mudar de mão. Eu vou fazer o sapateiro com a minha mão esquerda. Reparem que o nó fica trançado. Ele não pode ficar cruzado. Então, ele vai ficar nessa disposição. Agora eu vou mostrar para vocês um nó cirúrgico completo novamente. Iniciando com um nó duplo. Que consiste em um cirurgião com a mão direita. E o simples com a mão esquerda. Vou fazer o primeiro seminó. Que é o duplo. Depois a sequência desse seminó. Como eu fiz o cirurgião com a minha mão direita. E o simples com a minha mão esquerda. Eu tenho que inverter as mãos. De qualquer maneira. Então, eu vou fazer o cirurgião com a minha mão esquerda. Lembrando sempre a mesma sequência que foi aprendida anteriormente. Então, eu vou voltar. Fazer o cirurgião com a minha mão direita. E o que eu fiz o cirurgião com a minha mão direita. E o que eu fiz o cirurgião com a minha mão direita.